ZANGBETOS Seriam estas imagens verdadeiras manifestações de entidades espirituais? Os zangbetos são rituais praticados em alguns países do continente africano e esta intrigante palavra zangbeto tem por significado homens da noite. Isso porque esse ritual foi criado pelos guardiões das aldeias em que viviam. Mas o tempo passou e esse ritual se transformou em uma religião local, praticada em algumas tribos de países como Benin e Togo. A grande pergunta que não quer calar. Quais os mistérios por trás dessas estruturas que supostamente se movem sozinhas? Seriam estas imagens verdadeiras manifestações de entidades espirituais? Assista este vídeo até o final e descubra o real poder da magia africana. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Se inscreva no canal. Quando são abordados assuntos relacionados a outros tipos de religiões e costumes? Nota-se grande preconceito, porque estas evidentemente são totalmente diferentes e nos trazem sentimentos diferenciados ao que estamos acostumados a sentir. No entanto, se eu te dissesse a verdadeira história por trás dos anguetos que são apresentados na África, o que você certamente faria, mudaria de opinião, esconjuraria ou de fato respeitaria as tradições e costumes de nossos irmãos? Muitos se tem divulgado pela internet afora os misteriosos anguetos, rituais praticados em alguns países da África e que com o tempo tornou-se uma religião africana. Os anguetos são estruturas feitas com palha, onde segundo seus praticantes, espíritos selvagens não humanos entram e passam a dançar. Para muitas pessoas, isto não passa de manifestações de demônios. Para os adeptos, este culto representa a força da magia que existe na África, e para outras, tudo isto não passa de uma farsa. No entanto, as imagens realmente impressionam. Será mesmo que os anguetos são ouvidos por espíritos ou por algum mecanismo humano? A história conta que, de acordo com a lenda, Zangbeto e seus dois irmãos estavam lutando um contra o outro pelo trono de seu pai, quando na noite anterior à batalha final, Zangbeto, o mais novo, que havia liderado o pequeno exército, teve uma intrigante visão. Uma entidade sobrenatural lhe apareceu sugerindo a Zangbeto que ele e seus soldados se cobrissem de palha e fossem de encontro a seus inimigos, que fingindo serem espíritos da floresta, havia de os amedrontar. Uma estratégia que fora colocada em prática, em que seus dois irmãos aterrorizados de medo fugiram. E assim, Zangbeto se tornou o mais novo rei. Com isto, estas estruturas eram utilizadas à noite para a proteção da tribo e da comunidade local, em que afugentavam ladrões e malfeitores. E estes eram de fato os que agiam com o policiamento da sociedade, a proteger e servir as pessoas livrando-as do mal. Em resumo, os Zangbetos eram policiais que se utilizavam destas estruturas para afugentar o inimigo. E conta a história que a figura de Zangbeto foi apresentada como uma imagem libertadora e protetora dos mais fracos. Com isto, com o passar do tempo, as imagens que faziam menção ao rei Zangbeto levaram o seu nome e assim vieram a ser cultuadas e adoradas pelo povo badagre. Com isto, sacerdotes desta nova religião começaram a fazer as apresentações dos Zangbetos durante o dia, demonstrando a todos os seus poderes sobrenaturais. Pois segundo os adeptos desta religião, as manifestações dos Zangbetos são reais demonstrações do poder espiritual, bem como da magia africana. O culto de Zangbeto encontra-se presentemente espalhado por todo o sul do Benin. Zang significa noite. Zangbeto é de fato um espírito noturno. No meio da escuridão, o mascarado sai do seu convento, semeando o terror à sua volta. Vai à casa dos ladrões, dos adúteros, dos caloteiros, impondo-lhes que ponham cobro às suas safadezas. As suas formas parecem ter sido estudadas para meter em medo. Zangbeto é uma grande máscara coberta de palha colorida, da cabeça aos pés, dando saltos acrobáticos e emitindo sons guturais. As entidades que se utilizam dos Zangbetos são altamente respeitadas pelos membros da comunidade, pois como foi dito, são guardiões da noite. E assim, estes espíritos gostam de dançar e falar sob a folha das palmeiras. Eles desaparecem e reaparecem à sua vontade. E como é citado pelos adeptos, eles giram trazendo positividade e boa sorte. Antes das manifestações dos espíritos nessas estruturas de palha, são tocados instrumentos que visam propiciar a chegada adequada a determinadas entidades. Essas entidades Zangbetos aparecem em ocasiões especiais ou quando existe uma situação de urgência na comunidade. No ritual público de dança, percebe-se uma frenética rotação. Em seguida, sentam-se na terra e ficam quietos. Quando então, os membros do grupo batem neles com suas varas rituais e são entoadas orins pela comunidade Zangbeto. Nesse momento, alguém vira a roupagem ritual e mostram a todos que seu interior se movimenta completamente vazio, pois a energia que lhe deu vida, bem como o movimento, já partiu. Mas sempre que o faz, deixa um pequeno boneco Zangbeto para trás, como lembrança de sua estadia. O mais interessante ainda é que, de repente, alguém do grupo bate de novo com a vara ritual. A energia do Zangbeto retorna e ele se faz novamente presente para a comunidade. E no finalizar do ritual, há o costume em alguns locais de se incinerar estas roupas rituais após as apresentações. Muitos desacreditam que o que move as estruturas Zangbetos sejam espíritos e, assim, alegam que tudo isto seja uma farsa. No entanto, as imagens sobre estes rituais são fantásticas e impressionam, o que prova que realmente exista algo de sobrenatural em tudo isto e que os Zangbetos parecem ser realmente movidos por espíritos. E você, o que acha desta história? Você acredita que os Zangbetos seriam o quê? Espíritos bons? Maus? Anjos ou demônios? Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão. Legenda Adriana Zanotto